Fala galera, Agente Puler na área e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui numa série nova, estamos no segundo episódio. Vou deixar o link do primeiro episódio na descrição pra vocês aí. Tô com a K, vai lá K. Fala galera, beleza? Eu com vocês aqui, a K e eu tô falando mais sempre que tá tarde. Isso aí tá madrugadona, eu já tô gravando na sequência da K, então quem viu o episódio dela já vai ter uma noção da hora meio zoada que é. E caso quiser explicar pra galera aí. Então galera, isso daqui vai ser a Caçadores de Lendas, às 3 horas da madrugada no Minecraft. Basicamente é a mesma série de Splendor Seed, porém agora a gente vai caçar as lendas que vocês disseram nos comentários. Então já deixa a seed que você quer, fala mais ou menos o local que aconteceu a coisa estranha ou manda um print no Twitter que a gente vai tá procurando pra ver se a gente encontra também, beleza? No bate-me, eu tô sem vida. Mas é isso aí, a gente tá atrás... Ah, a Seed 616, a gente comentou lá no episódio da AK, explicamos tudo lá, qualquer dúvida só dá uma conferida. E vamos continuar, né? Vamos continuar. Então você fica aqui na The Run. É, assim, eu acho que a gente vai ter que subir porque acabou tudo. Aí, eu tenho um Iron aqui, viu, se precisar. Eu tô com um monte de Iron aqui também, 14. Eu tô com 15. A gente precisa de 24 pra cada um pra fechar a armadura. Sim, então... Pra acender a fernalha. Achei mais Iron aqui, eu vou pegar. Também tô cheio de Iron aqui, já. Já pega também coisa pra uma fernalha. Aham, peguei aqui. Só não quero morrer. A mina, eu tô achando que ela tá mais embaixo. Será? Sei lá. Era pra ter girado aqui mais pra cima. Que susto. Tá do meu lado aqui, né? Sim, isso aí. Caraca, mano, eu vi uma sombra. Esqueleto, cuidado. Susto, velho. Vamos embora. Eu tava que tinha visto uma sombra. Coraçãozinho tá fraco, tá? Por favor, não. Se você vê, ele nem me avisa. O problema é que eu não lembro de onde foi que a gente veio. Você lembra? Aham, eu lembro. Cadê você? Não, não tô seguindo. Pra voltar. Tô vendo o seu nick. Tá aqui... Aqui, ó. Aqui. Só seguir. Boa. Ó, tem uma saída ali na frente e tem outra pra cá, que é a que a gente fez. Tem um zumbi aqui, pera. Vai matar? Cuidado pra não morrer, eu vou não tomar hit. Sim, eu tô só com três corações de vida. Ui, eu drogou uma cenoura. Nossa, tem um ouro aí, ó. Buraco ali. Aham, tem um buraco. Cuidado. Vamos sair. Vamos dar o fora. Pra cá. Ganhei uma cenoura. Vai dividir, né? Eu não. Se tivesse como. Aí, aí, aí. Não me ataca, caralho. Beleza, conseguimos. Tá. Tamo vivo. Eu vou fazer a fornalha aqui e deixar derretendo as coisas enquanto eu pego comida. Beleza. Eu vou pegar madeira. Ok, doki. Não quer colocar o iron pra derretendo, não? Sim, é verdade. Já deixa aí, já. Nossa, tem uns pig aqui, já. Olha, tá chovendo aqui. Fazer uma nova fornalha. Oh, é? Uma nova fornalha. É, uma nova. Tá chovendo. Tô... Ai, meu Deus do céu. Não morre. Não morre. Não morre. Morreu. O creeper matou o porco. Não comece. Ó, eu tô pegando carne aqui. Vou tentar pegar o máximo que eu conseguir. Tá, eu também. Vou tentar pegar carne e vou tentar pegar também de amadeira. Pra fazer toque. Tá cheio de mob. Aranha tá atrás de mim. É que tá chovendo. Eu acho que tem mais aranha atrás de mim. Tem, não. Tem ovelha aqui pra esse lado. Tem lá pro outro lado. Eu vou matá-la. Eu vou pegar madeira aqui. Pega aí, pega aí. Vou pisar uma nessa cidade. Ela tinha um trilho bem aqui nesse local onde eu nasci. É, o bom que eu vou andando e volto. Vou ver se eu acho alguma coisa. Aham. Eu também vou ver aqui. Só torcer pra que não comece a dar raio do nada, né? Porque... O que? Foi? Calma aí, deixa eu ver se eu não tô viajando. Que medo. Ai, ai. Vou morrer. O que aconteceu? Ai, eu vou morrer. O que aconteceu? Eu tô com dois corações. Tem um escrito atrás de mim. Não, a vaca. Eu vi. Pensei que ela tava com o olho branco que nem a do Aerobrine. Credo. Sai. Cruzes. Só que não. Ela tá com o olho normal, por sorte. Mas eu tive muita impressão de ter visto ela com o olho branco. Ai, credo. Eu tô com meio coração. Ai, eu tô com três coraçõezinhos. Eu preciso pegar carne também. Já peguei algumas madeiras aqui. Acho que já é o suficiente pra fazer as tochas. E eu precisava ter feito uma espada de pedra. Eu acho que eu tô perdida. Você não tem espada de pedra? Ainda não. Fiz a espada de madeira. Eita. Tô voltando pra casa com umas carnes aqui, com meio coração. Nossa senhora, eu vou morrer de fome, porque eu tô com uma coxinha e meia. Eu também? Tô com três coxinhas. Você tá voltando pra casa? Tô voltando. Pra onde tá a fornalha, né? Quebramente em casa. Nossa senhora. Achei uma ovelha. Tem um creeper na água aqui do meu lado. Ai, querido. Tudo pra dar ruim aqui, meu Deus do céu. Eu vou descer aqui direto. Tá, eu tenho três carnes. As carnes vão ter que dar pra me alimentar. Tá, eu peguei mais carne aqui. Então, dá pra não dividir. Beleza. Eita. Eu vou comendo, beleza? Beleza. Vai de comendo aí. Nossa, tá difícil, hein? Tá demorando muito pra esquentar essa carne? Será que tem alguma coisa a ver? Não sei se eu... Você pegou a carne que tava aqui, mano? Peguei. Eu tava pegando ela. Muito devagar. Vou morrer de fome, mano. Vou morrer de fome. Você pegou? Peguei agora sim. Ah, beleza. Eu vou pegar a próxima, beleza? Aham. Mas pega aí. Eu tô com meio coração, tô tentando aumentar a vida pra ver se vai. Tá, beleza. Aí. Fazer um peitoral de ferro. Fazer um peitoral de ferro. É que legal. Já peguei também. Destruí a entrada da caverna. Aqui, ó. Peguei. Aqui. Uma carne. Ah, tá. Já vou precisando mesmo. Peitoral de ferro. Feito com sucesso. Peguei aqui a carninha. Mesmo assim, ainda não tô cheia, mano. Vou precisar de mais uma. Coloquei mais carne aí. Tá. Vou pedir agora de uma espada. Dropei. Tá, já vou pegar aí. Valeu. É nóis. Vou fazer mais uma fornalha pra deixar lá, pra ir mais rápido. Ah, tá. Beleza. Ei, peguei seu iron. Quantos que tinha ali fritando? Ah, não. Pode ir pegar. Eu já tô com a calça, um peitoral e espada de iron. Beleza. Eu fiz a calça e vou fazer uma espada agora. Beleza. Daí, vamos voltar lá naquele fundo lá, que eu tô curioso pra saber se tem mina lá ou não. Aham. Tá, deixei o restante derretendo aqui. Peguei comida extra pra nós. Só bora? Só bora, bora. Tô pronto. Deixa eu ver. Eu tenho um arco aqui. Oxi, você pegou de esqueleto? Eu acho que foi de esqueleto que eu matei ali atrás. É que bom, então. Tá, deixa eu ver pra... Eu acho que eu vi um baracão aí, eu tô querendo descer ele pra ver se tem chance de a gente achar a mina. É, deve ser aqui onde eu tô. É, aqui mesmo. Deixa eu ver. Ah, era escudo que eu ia falar pra gente fazer. Ah, verdade. Não, não tem escudo aqui, não. Ah, nossa, eu esqueço disso. É, nem bate o pé, não tem escudo. Que triste. Nossa, tem muito ouro aqui, tem um creeper, mas não... Não morre. Nossa, ele explodiu, ainda bem que foi longe. Vem pra cá. Tô indo. Aqui, ó. Tem mina? Acho que não tem uma mina aqui, não, hein. Ai, mano, tiraram a mina que tinha aqui. Tinha uma mina por aqui. Achei um... Ai, a gente vai morrer. Achou o quê? Uma dungeon. Ai, tem aranha aqui. Deixa eu ver o que tem. Consegui. Tem coisa boa. Ah, apareceu. Tem, ei, ei. Ai. Morre. Será que eu... Ai, é o zumbi do deserto, mano. Por que ele tá spawnando aqui dentro? A gente não tá no deserto? Acho que é por causa do tipo de bioma que a gente tá a ser diferente. Mas esse bioma também spawna primeiro só no deserto. Não sei. Ai, sai, sai, sai. Tô subindo o creeper, mano. Meu Deus. Eu escuto tudo isso. Meu Deus. Me fala agora como é que eu vou me salvar. Ele tá atrás seu? Não sei, está. Não tô nem olhando pra trás. Tô correndo. Ah, se der a volta que eu dei. Sem rumo e sem direção. Aqui, pronto. Ah, ele tá aqui atrás, ó. Não! Pronto. Desce. Tampa a água. Não tem nada pra cá. Tampei. Triste, mas não tem nada. Nada, nada. Nossa, mano. Olha só aquele aleatório. Foi você que botou esse bloco aí? Sim, pra tampar. Nossa, mano. Que susto. Caraca, não é susto também não. Você tá trolando, né? Não, ué. O bloco ali mó aleatório. Não, não. Tô falando aqui, ó. Cavando. Você passa bem devagarzinho. Ah, aqui, ó. Vem cá. Aqui tem um buraco. Entendo. Aqui tem mais um buraco descendo. Os cogumelos muito loucos aqui, ó. Sai, sai, sai. Ai, 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 ai. Matei, matei, matei. Pude. Pronto. Nossa, olha isso aqui. Caraca, velho. Olha o tamanho disso. Caramba. Nossa, muito grande. Eu acho que esse aqui meio que vai cobrir toda a parte de baixo que a gente tá assim. A gente não achar uma mina agora. Capaz da gente encontrar diamante, velho, nesse aqui. Né? Nossa senhora, mano. Creepy. Quanto de vida. Nossa, mano. Quanto mob. Tô chegando. Aqui, ó. Era tipo uma escadinha, velho. Eu matei os motos que tava aqui. Vai subir? Quero ver onde que esse aqui leva. Ó, tem uma entrada por ali. Nossa senhora. Bizarro. Nada. Nada. Desse lado. Vamos ver. Eu acho que tá sem. A mina deve estar em outro lugar aqui. A mina foi abduzida, mano. No mínimo. Nossa, mano. Acho que a gente explorou tudo aqui embaixo. Não tem nada. Sim, não tem nada. Uf, você. Meu Deus, mano. Tô olhando pra baixo. O pé aparece. Aí, ó. De novo. Tô olhando pra baixo. O pé aparece. A gente vai ter que achar uma mina aqui perto agora. Sim. Ou não, né? Talvez não tenha mais mina, mano. Talvez a gente foi enganados. Não, eu acho... Sei lá. Vamos fazer o seguinte, galera. Se vocês sabem o que tá rolando aqui. Ou se tem alguma mina. Se tá perto ou não. Coloca aí nos comentários. A sede é 6.6. Mas eu vou encerrando aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram e quer que a gente continue. Metralhe o like. Que esse apoio é importante demais. O canal da K vai estar na descrição com o episódio anterior. Pra quem não viu. E K já manda o tia pra todo mundo. É isso aí, galera. Deixa o like que é muito importante. Compartilhe com os amigos. E deixe nos comentários aí pra gente. As próximas vídeos que vocês querem que a gente invada. Por enquanto é só. A gente vem na Nessence. Estamos nos próximos episódios. Então até o próximo dia. Até o próximo episódio. Até o próximo vídeo. E... Pra�jant live. Perdiu! Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau! Tchau!